E aí pessoal beleza com mais um vídeo e nesse vídeo vou fazer aqui uma análise da ROM AOSP com animação Ressurreição Remix no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek é essa ROM aqui tinha um bug né do Bluetooth e foi corrigido era um bug aí chato né que quando você desligava então reiniciar o aparelho ficar aparecendo o Wink aqui do Bluetooth mesmo com o Bluetooth aí desligado e ligava sozinho e agora tá corrigido né você pode tá reiniciando e não vai aparecer o Wink aqui né do Bluetooth né tá ligado só se você ligar é vou mostrar aqui para vocês verem vou reiniciar o aparelho E aí 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 Pronto pessoal vou mostrar aqui para vocês verem ó não ativou o Bluetooth automático aí né que ele ativar automaticamente era um bug tinha no Bluetooth e foi corrigido e agora tá de boa não mostrou nada só se vir ativar mas se não ativar ele não vai mostrar aquele bug né que tinha antes que já foi corrigido Eu vou mostrar aqui mais né sobre esse arrumo é tá funcionando aqui tudo de boa né bateria tá boa é não tá ruim é eu diria que tá excelente porque é o consumo aí da bateria não tá tá muito né igual na MIUI eu lembro aí que na MIUI tava um consumo muito alto de bateria e nessa rua tá bom o gerenciamento aí né e que mais pode dizer câmera tá boa a câmera de foto e vídeo também tá boa é wi-fi né dados móveis tá funcionando ligação tá funcionando é leitor de impressão digital tá funcionando é é lanterna é lanterna tá funcionando tudo aí nessa mão tá funcionando até agora o bug que tinha mesmo era o Bluetooth já foi corrigido não tem mais um pouco do Bluetooth é até agora não vou ter mais nenhum público né nessa mão e vou fazer aqui um teste da ligação para vocês verem vou ligar aqui para a operadora Clara Olá boa tarde eu já vi que você tá falando de um celular da Clara e que o número dele é 75 9 82 47 66 80 se quiser atendimento para esse número mesmo eu já pego seu cadastro é só esperar agora se a ligação for para falar sobre o outro número da claro digita estrela pronto eu já tô mandando aí para o seu claro o que eu tô se quiser ouvir digita onde eu te falo ou espera um pouquinho que eu te passo mais opções então como vocês podem ver né ligação tá funcionando beleza sem nenhum tipo de problema é essa ruim está muito boa mesmo para usar é isso aí é deixa eu ver o que eu posso mostrar mais aqui é a câmera né também tá funcionando a a cama de foto e vídeo é o seu na beleza a a frontal e a traseira então não tive de problema o que eu tinha que falar também é o flash né também tá funcionando boa só só não tá com muito é forte né o flash aqui mas tá funcionando é mostrar que o leitor de impressão digital né funcionando também deixa eu adicionar aqui colocar aqui a senha padrão pronto agora eu vou colocar aqui é pressão e tal você vê que tá funcionando beleza não tem nenhum problema aqui pronto rapidinho deixa eu bloquear aqui vocês verem é super rápido pode bloquear aí se vocês colocarem já de bloquear na hora rapidinho então não tem nenhum tipo de problema essa rua ela tá muito bom mesmo vou colocar assim agora para vocês verem se não dá nenhum tipo de problema deixa eu bloquear tá funcionando beleza é deixa eu ver o que mais aqui é posso mostrar vou mostrar aqui a lanterna para vocês verem vocês verem que tá funcionando só que não é tão forte né igual na MIUI é um pouco mais fraco é um pouco mais fraco mas consegue é iluminar mas como vocês podem ver tá funcionando não tem nenhum tipo de problema não que impede de funcionar só não é tão forte igual na MIUI então pessoal essa ROM ela tá muito boa mesmo para usar é eu recomendo vocês usar essa ROM se vocês querem eu vou tá deixando na descrição do vídeo o link dessa ROM para fazer download é a ROM mais atualizada aí então é isso pessoal é eu vou ficando por aqui se você gostei se você gostou aí do vídeo inscreva-se no canal é deixe seu like comente e compartilhe esse vídeo valeu valeu E aí 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 Se inscreva. Se inscreva.